A Lizete, por gentileza, nos fale a respeito dessa bonita promoção que sacudiu a vitória da conquista nesta sexta-feira. Bom, foi a iniciativa do projeto ProLer, da UESB, juntamente com a Prefeitura, e é de promoção à leitura. Então, em homenagem ao dia da leitura, que é no dia 12 de outubro, e semana da leitura, que o objetivo é levar a disseminação da informação para os usuários, que as pessoas possam ler e repassar esse livro, que esse livro circule para a comunidade conquistente. Você tem noção de quantos exemplares foram distribuídos entre revistas, romances, enciclopédias, etc e tal? Olha, a Célia já tem uns dois meses já fazendo essa seleção. Eu acredito que selecionou em torno de 2 mil a 3 mil. Revistas são menos, mas o foco mesmo foi literatura brasileira, estrangeira, infanto-juvenil. Está valendo a pena, Célia? Demais. Só em cada pessoa levar seu livro aqui para casa, para mim, fiquei super satisfeito. Porque a leitura é isso mesmo, a gente está promovendo o bem para a sociedade. Como é que funciona? A pessoa leva? Pode levar. Se quiser devolver, devolve. Se não, pode passar para outros amigos e para a família. Que o objetivo é esse, disseminar a informação, para que todos possam ter conhecimento. Aqui ninguém pode falar que faltou livro, que não gostam de ler. Só todo mundo aqui pode pegar de graça, de 2 a 3 livros. O pessoal está levando até mais gostando. Tem enciclopédia, tem para todos os gostos. Literatura brasileira, estrangeira, literatura infantil e juvenil, para todas as pessoas. Tem leitura para todos os gostos. Para cada leitor o seu livro. Então, aqui tem leitura para todos os gostos. E esse presente vai estar de volta quando? Já existe um projeto? Existe um projeto para segunda-feira com mais possibilidade de mais organização. Porque esse foi o primeiro, algumas coisas improvisas. A gente queria trazer uma pipoca, um doce para a criança. Não deu, porque foi tudo projetado em cima do momento. Muito obrigada, João. Você que é o colaborador do Ponto Literário. Ponto Literário lhe agradece. Aí, João, divulga também o endereço da biblioteca. Pois não. A gente agradece imensamente os conquistentes, porque graças a eles que a biblioteca tem um acervo para pesquisa, empréstimo e que promoveu também essa feira. Então, os conquistentes são bastante conscientizados com relação a isso e fazer doações à biblioteca. E vocês podem continuar fazendo doação, que fica lá na Rua Joana Sortelho, na biblioteca municipal da prefeitura. Cristina de que, Cristina? Treitas. Cristina? Treitas. Tá. Sucesso total, né, Cristina? Sucesso total. A gente vai até as 17, acho que nem vai chegar lá, que o pessoal está pegando muitos livros. E essa é uma iniciativa maravilhosa da prefeitura, ProLê, UESB. As pessoas que quiserem doar podem se dirigir à biblioteca municipal, na Jornal Sortelho, no recreio. A gente está lá recebendo os livros, a gente disponibiliza para as escolas, para pontos de bibliotecas comunitárias. Quem quiser doar pode ir na biblioteca. Tudo bem. Se a gente quiser fazer. Obrigado. Obrigado.